Mano, esse é meu carro! Ah! Como posso te servir? Por favor, considera que deixe, senhor. Senhor, eu não posso te servir. Kaka Kluckoldu, por favor, coloque uma ordem. Acredite-me, você tem uma coisa melhor para fazer! Vá daqui! Uh, um cliente! Um cliente de opinião. Vá daqui! Estamos próximos para as leis de você, senhor! Vá daqui! Olá, Gorgeous! Vá lá, senhor! Procure a toda a empresa! E em breve é um vídeo também com outros personagens e pedestres também. Vocês vão gostar! Vá daqui! Vá daqui! Vá daqui! Vá daqui! Vá daqui! Ah, o velho Rich é parceiro. Vai fazer um fiadinho aí pra gente. Sente aí, CJ. Acho que você quer algum estilo de novo. Não quer de fatto de diferenciador... Não tem gayhto respeito para seus meanred. Eu estava pensado que vocês eram melhores que esse... Não tem gayhto respeito para seus menred. Disse mi a sua irmã por favor. Bom aqui do ladinho tem o tatuador aqui, ele é um cara gente boa até, passei aqui, vamos ver aqui então. Eu preciso ver um pouco mais verde, vamos fazer isso assim que você ganha mais dinheiro, eu não posso te dar um frio, cara, volta com mais dinheiro e vamos fazer isso. Vou deixar um vídeo sobre ela, quem quiser conferir tá na descrição. Mano, você não tem o suficiente, você acha que tem o suficiente aí, cara? Esse cara é bem agressivo aí, quando estamos sem dinheiro. É, pois é. Diga todas as mulheres sobre mim. Parque suas nodos na sala. O que você vê hoje, cara? O que você vê hoje? Os seus nodos estão erradando. O que é dinheiro bom, por qualquer forma? Os seus nodos estão erradando. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Ei, você parece que você precisa de uma boa puta. A polícia está em todos os lugares. Sim, eu estou lá.